É isso aí, é isso aí, tá divertido pra caramba. E olha só, isso é só o começo, hein? Tá? Escolhendo uma deda e umas cenas aí, cara. E agora nós vamos aí com o jogo do empurra. É um jogo muito fácil, tá? Vamos ver assim os micos que vocês pagaram aí, que não são poucos, tá? E no final aí vamos escolher, vocês vão votar pra ver quem vai ganhar aí. Vai o prêmio, que é esse ovo maravilhoso aqui, ó. Sensacional. Ai, tem dinheiro, João, dentro desse ovo? Não sei, é uma surpresa. Pô, a gente não ganhou nenhum dinheiro. Quem não ganhou, não ganhou dinheiro do lado de fora, hein? É uma surpresa, tá? Tá bom. Então tá, então no final vocês votam e eu vou escolher aí a mais rica de todas, né? Que é a Joana. Joana, você vai passar uma cena suas aqui e depois você vai empurrar pra outra pessoa, tá? Tá, pode passar? Pode passar. Então manda um abraço. Olha a pose que a Joana tá e olha a pose que o Manteiga tá, já diz tudo. Solta. Vamos ouvir o que ele fala. Gente cheiroso. É muita areia pro meu caminhão, parceiro. Tá tudo certo. Pausa. Aí ele já começou a mostrar o quão Manteiga é. Sabe o que ele fala? Ouve, solta. Gente cheiroso. É muita areia pro meu caminhão, parceiro. Tá tudo certo. Pausa. É muita areia pro meu caminhão. Você não pode falar isso pra uma mulher. Juro. Isso queima o filme. É que ele é jovem. Ele é manteiga. Ele não sabe dessas coisas, meuzinho. Mas se você falar isso pra uma menina, você nunca mais vai c****rla. Não vai. Você pode dar qualquer desculpa. Meu, você pode até falar que você tá com gases. Você pode falar que você menstruou, Manteigão. Mas você não pode falar que é areia demais pro caminhãozinho dela, meu velho. E agora sabe o que é pior? Vai pra frente um pouquinho, Cacá. Ele deu um sinalzinho de vida, ó. E ó ajeitadinha que ele dá, ó. Ficou pipizinho. Ficou pipizinho. Porque afinal de contas deu um sinalzinho. Mas ele ficou com vergonhinha, né, meuzinho? Vamos ver como é que continua. Porque a imperadora não desiste não, ó. Solta. Eu comentaria pro meu caminhão, parceiro. Tá tudo certo. Vou chupar uma mordida aqui. Vou fazer um... Vai, Cacá. Mordeu? Tá mordendo o pescoço e ele não faz nada. Ó a mão. Ó a cara. Ele tá gostoso. Nossa, malandro, canal Brasil. A meia-noite tá rolando isso aí. Eu já ficaria empolgadão. Se eu fosse moleque, eu trancava o quarto, ligava o chuveiro e falava Mãe, fui tomar banho. Olha, Cacá, isso é seu canto. Olha, meu, quanto ela tá lambendo esse bicho. Você tá de brincadeira. Se vocês é isso, eu pego o sol o dia inteiro. Aí quando ela faz isso, eu tô vermelho. É? Pausa, volta. Vocês viram isso aqui, ó. Volta aqui, ó. É. Mionzinho. Olha o que a sua mina tá fazendo, Mionzinho. Dando uma lambidinha. Sabe o que o Manteiga tá falando de tão manteigão que ele é? Aí, parceiro, o boi é que eu tomo sol. E aí quando ela faz isso daqui, eu já tô vermelho. E aí nunca fica o vermelho. Mano, você precisa realmente de um manteigão. Tomar umas aulas, velho. Pelo amor de Deus. Lá, vá, vá. Lá, vá. Mete ali quando eu tô ouvindo dele. Pausa. Ai, diabólica. O boleiro vai pegar só. A mordida, a mordida. Agora a mordida. Meu, sensacional. Pausa aí. Você tem noção quão legal é você dar um gratino numa pessoa com narração do compadre de Washington? Meu, isso é incrível. E por que eles não lançam rádio relógio com a voz do compadre de Washington pra hora do gratino? Você vai pegar a mulher e ele fica dando ordem. Isso. Agora passa a perna. Vai. Passa a perna. Isso. Agora vai, diabólica. Morda. Morda a orelha dele. Meu, um passo a passo sexual do compadre de Washington. Isso não é genial? Eu compraria esse produto. Eu compraria muito esse produto e minha vida sexual vai melhorar. Eu tenho certeza. Joana, o que você tem a comentar sobre esse momento, meu? Ai, gente. Ai, meu amigo. Foi uma brincadeira. Narrativa do compadre de Washington. Narrativa do compadre. Parece que o manteigão arregou ali, né, meu? Arregou. Arregou. Ficou com medo, ficou com vergonha. Você achou? Quem? Ficou com vergonha. Manteigão. Manteigão ficou com vergonha. Arregou, arregou. Arregou, arregou. Arregou, arregou. Você já sentiu assim na sua vida, tão esnobado assim? Alguém já deu essa esnobada em você assim de arrego, de medo? Já apavorou alguém tanto na sua vida assim? Não, primeira vez. Era brincadeira, mas ele ficou bastante nervoso. Depois ele correu pro quarto e fez... Não sei o que ele fez, né, compadre? Não. Não sei o que ele fez. Não sei o que ele fez, foi dormir, foi dormir. Ah, legal. Joana, empurra pra outra pessoa aí, vai. Quem você quer? João Kleber. João Kleber! Está preparado? Está preparado? Estou preparado. Eu contei pra você, né, o pessoal não está perdoando não, né? Eu estou, já vi. Então vamos assistir aí, pessoal. Vamos embora. Caramba, eu nunca achei que eu ia viver pra ver o João Kleber chavecar uma mulher. Meu Deusinho. Você pode dar uma coisa do fundo do meu coração? Do fundo do meu coração? Do fundo do meu coração? Você tem namorado. Tenho. Já como pausa, já começou errado. Na hora que você está prestes a pegar uma mina, você não precisa lembrar ela que ela tem um namorado. Ela sabe que ela tem um namorado. O Brasil inteiro sabe que ela tem um namorado. Você não precisa lembrar isso na hora que você está tentando dar o bote, João Kleber. Eu tenho banho de água fria, né, João? O Kleber é muito mula. Continua. Eu tenho namorado. Tenho. E eu respeito ele. Mentira. Respeito ele. Pausa. Eu respeito ele. Então vai para o quarto dormir, João Kleber. Respeita ele. Respeita ele. Então você ainda está chavecando ela? Eu respeito ele. Vem, me dá um beijo. Mas eu respeito a sua namorada. Ô, João Kleber. Solta. Você vê que eu não misturei nenhuma coisa com nada, 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 nada. Pausa. Eu não sei o que ele quis dizer com essa frase. Eu não misturei nenhuma coisa com nada, nada, nada. Eu não sei se era sobre tipos de bebidas alcoólicas, se ele misturou, coisa com coisa. Mas eu só sei que essa cara que ele fez aqui não é bonita para fazer na hora de dar o beijo, ó. Nada, nada, nada. Olha só, não é a melhor cara para se fazer na hora de dar um beijo numa pessoa, né? E outra coisa que eu já vou falar agora é a localização do xaveco, né? Se você vai tentar pegar uma mina, você não pode ter a Vera Verão despirocada do seu lado, porque vai te chamar o foco da atenção. Não é verdade, meuzinho? Está despirocada a Vera Verão. Se eu fosse a imperadora, eu não ia conseguir prestar atenção nele. Eu ia ficar tatado. Você já fala comigo. Deixa eu olhar a Vera Verão. Que está completamente louca de despirocada aqui. Eu posso estar na China, no Japão, no Brasil, em Portugal, onde for. Pausa. Aí eu gosto que ele é criativo, né? Eu posso estar na China. Aí ele pensou China, já chamou o Japão que é do lado. Aí Brasil, e aonde mais ele poderia estar? O europeu e Portugal, obviamente. Solta. É no Brasil, em Portugal, onde for. Entendeu? O que é esse dedo? Esse dedo assim, ó, nela. Eu estou usando os teus olhos. Não é porque eu estou bebê ou não. Me apaixonou por você. Pausa. Esse dedo está me incomodando. É uma mensagem subliminar, meuzinho. Porque ele está pegando esse dedo que a gente sabe que representa numa linguagem chulo o que é, e ele fica cutucando ela. Ele está querendo dar um cutuco, meuzinho. Isso é mensagem subliminar. Olha esse dedão aqui atrevido, ó. Olha que dedão atrevido que vai e volta. Não é, meuzinho? Ele é bom de mensagem subliminar, esse moço. Aí solta. Me apaixonei por você. E eu me apaixono com uma facilidade enorme. Pausa. Esse foi o maior erro. Como é que você chega e fala pra uma pessoa, eu me apaixonei por você, e depois fala. Mas eu me apaixono com uma facilidade enorme. Você acabou de jogar fora o que você acabou de fazer, meu querido. Solta. Me apaixono com uma facilidade enorme. Então foi aí o que aconteceu. Mas em nenhum momento eu misturei as coisas. Como manda mal no xaveco, né? Eu fiquei tão feliz com o que você fez agora. Sabe por quê? Porque eu me apaixonei por você. Porque eu quero... De novo? Para de... Ele só sabe... Ele repete muito as palavras. As pessoas. Você entendeu? Jô, tu... Moletom. Onde ele tá, meu? E aí você acha que ele tá olhando, sei lá, entrar num museu, apreciando uma obra de arte? Não. Ele tá fixo assim, ó. Sabe em quem? Solta. Mionzinho, depois que ele se declarou, ele ficou só assim pra ela. Olha quem ele tá olhando sem parar, Mionzinho. Tô ficando com medo disso, cara. Pausa. Olha aqui que coisa louca. Volta devagar, Cacá. Olha a olhada que ele dá pra gente, ó. Mionzinho, é um recado. Ó, ó, ó. Ó, tá olhando pra mim e pra você, falando, vai me zoando aí, ó, Marcos Mion. Até que, de repente, ele perdeu a noção, ó lá. Mionzinho, tá dançando Michael Jackson e ele foi pra cima. E eu gosto que ele vai de calça de moletom. Ele não tem medo, cara. E aí, ó o que ela faz. Ela tá feliz, mas ele tá mais. Porque, ó, quando ele abraça, Mionzinho. Não, não, não. Ele tem aí, para! É a sua mina, Mionzinho. O João Kleber foi e apertou a poupança, Mionzinho. Ele perdeu o medo. Olha, Mionzinho, a mãozinha dele. Ele não tá brincando. Ele abre e aperta e fica nítido, ó. Ele não aperta bem a poupa. Ele aperta um pouco em cima. E a gente que tem que agradecer a ele, porque ele acabou mostrando pra gente os fundilhos, ó. João Kleber do céu, cara. Eu passei mal aqui, cara. Você passou mal aí, João Kleber? Você passou mal aí, João Kleber? Hã? Você... Até perdeu o rumo. Até perdeu o rumo, meu Deus do céu. Tava olhando pra lá, pro meio da galera. Fale alguma coisa, João Kleber. O que é que eu digo de puta assim? Você está arrependido desse xaveco, tá assim? Tudo que eu te sei é redundante. Você é o maior mico da TV mundial, né? No Brasil. Não, isso foi... Isso foi, ó. Tô com calor até agora, cara. Eu então... Tá quente o negócio. Não. Você tá chorando aí, cara. Não, não. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra você, cara. O que é maldita cachaça, pai? Mas, lógico. Cachaça, né? Cachaça? Não, não. Mas, assim... Não, é um Mikasa. É um Mikasa. Tem que assumir. É um Mikasa. Não, não. É um King Kong. Você, por acaso, já trombou o namorado dela por aí, já, em algum lugar? Ah, mas eu não, não, não. Trombou, tá? É mesmo? Não, mas eu tenho... Aí eu vou voltar com a frase. Eu tenho o maior respeito. Eu morro respeito. Muito, muito. Não, não, não. Ai, caramba. Que calor, que calor. João Kleber, passa aí. Empurra aí. Passar? É, pra quem vai? Não, mas antes de passar, eu queria dizer o seguinte, que eu tenho uma grande admiração pela Joana. Percebemos, percebemos. Percebemos. Verdade. Inclusive, quando eu estive lá na festa, eu disse que quando eu saí, conheci uma pessoa, estou namorando, e depois eu até disse que eu farei a questão de conhecer o Juninho, que ainda não conheci, vou conhecer, e a Joana é uma amiga maravilhosa, que merece todo o nosso respeito, indiscutivelmente, indiscutivelmente. Palma pra João Kleber. Ah, é. Ah, sim, foi a cachaça, foi a cachaça. Não, não, não. Cachaça, tá bom. Cavalheiro não tem lugar, sempre, todos, né? Cavalheiro tem lugar em todo lugar. Pode empurrar aí. É redundante, tá vendo? Vamos lá. Vamos passar pro compadre Washington. Compadre Washington! Na área! Compadre Washington, você está preparado? Eu estou legal, estou no pagode total. Tá, beleza. Então vamos ver aí os micos de compadre Washington. Temos aqui, Koala Washington e Titia Monique. Olha o que vai acontecer. Isso é arte pura, cara. Solta. Olha, Monique, vai dar um cheirinho. Ui, Monique. Não, Monique. Para! 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 E volta! E volta! Olha o compadre, ele sai assim, meio de dimocó. Olha como ele sai. Ele sai meio de dimocó. A Titia deu um cheirinho no compadre. Aí o compadre deu uma coceira pela primeira vez em muito tempo. Esse é o primeiro lampejo de vida que dá no compadre. E ele fala, ô Monique, passa isso não, compadre. E olha como ele sai. E aí, pausa aí. A Monique, ela vê a brecha. Porque a Titia é correria. A Titia sabe das coisas. O que ela faz? Ela faz de compadre. Vem dançar comigo, vem. E olha o que acontece. Sobe. Ui, Monique. Vamos ver. Vem dançar comigo. Ó. Ó o rebolinho. E ó o compadre. Ó o compadre. Ó o compadre. Vai, compadre. Vamos, compadre. Compadre. A gente brinca com quem... Pausa. Ele só dançou. Meu, o compadre só dançou, meuzinho. A Titia chamou, deu um cheirinho. Ele só dançou. Não é possível uma coisa dessa. Volta aí. Não, e ó a dança que ele faz. Ainda é uma dança meio que eu não sei o que é. Aí olhou pro lado, a Titia ficou ali querendo. Pausa. E ele não fez nada, meuzinho. Agora uma coisa me chamou muita atenção. Depois desse xaveco da Monique, o compadre começou a ter um movimento estranho. Ele começou a ter uma coceira que não passou mais, meuzinho. Porque a sementinha ele plantou na zona do agrião. E o compadre, ó. Ai, que fiebre. Mostra aí, Belote, o clipe do compadre fazendo um remix, ó. Compadre, tirar a mão do saco. DJ! It's a mania, it's a mania, Bel. É isso aí, compadre. Compadre, me diga uma coisa. Porque toda vez que a mulherada toma uma atitude na fazenda, o pessoal dá uma amolecida assim, meu. Essas são as câmeras, é isso? Não, ali foi só dança, ela me chamou pra dançar, não me chamou pra fazer outra coisa. Ela veio dançar, compadre, veio dançar. Se ela me beija, compadre, eu vou lá e beijava ela. Ah, então, dançar e dançar. Ela me chamou pra dançar, porra, somente. Entendeu? E a mão no saco, isso aqui já é mania. Qualquer momento eu fico assim, ó. A mão no saco é fatal. É normal, é fatal. Isso aqui já é de família, vício de família. Todo mundo lá, segura o tchan lá em casa. Os homens, principalmente, ó. Legal, então o senhor pode passar aí. Posso passar? Empurra. Minha vizinha, minha vizinha. Valesca. Eita nóis, Valesca. Valesca. Sabe do que eu gosto? Eu gosto de mano que tá acostumado com a breja e a piscininha regã. Vai ser assim pra sempre. Olha a popozuda mergulhada na piscina, só o nariz pra fora e o quê? A brejinha. Sempre salvando a brejinha, tá ligado, meuzinho? Tá lá na praia grande, vem a onda, fala, vou furar. Fura, mas ó, a breja fica pra fora, sempre, ó. Aí quando já sai do outro lado, ó, tá pronto pra beber, meuzinho, não tem erro. E ela protege essa breja ao longo da ação, quer ver, ó, solta aí, ó. Olha lá, as pessoas pulando e elas sempre protegendo a breja, meuzinho. Pausa. Olha isso, meuzinho. Ela é um pequeno chumaço de gente pra fora das bolinhas, mas a breja tá salva. Na areia movediça, fio, eu borro, mas eu salvo a minha breja. Não tem jeito, ela deixa a breja por último, meuzinho. É o que mais... O que mais importa... Qual a probabilidade dela beber essa breja? Zero. Se ela virar na boca, ela vai tomar um banho. Olha onde tá, totalmente carfundada, debaixo das bolinhas, mas salvando a breja. E o meuzinho, que confundiu você com manteiga? Ai, desculpa, velho. E o manteiga mergulha e ele ainda torna mais difícil ainda manter a breja viva. Quer ver? Olha o que ele faz. Solta aí, de louco, Cacá. Lá vai ele, ó, o manteiga, ó, e peina a breja, mas ela salva a breja. Pausa. Olha lá, meuzinho. Mesmo com manteiga dando uma bicuda na breja, ela, ó, bambeia, mas salva a breja, viu? Olha, gente. Eu não sei. Se eu tivesse uma empresa de cerveja, eu contrataria a Popozuga. Como Garota Propaganda, porque essa aí, fio, ela pode sufocar, mas ela salva a breja dela. Valeu, eu não entendi que tipo de mensagem você quis passar pras crianças dentro dessa piscina de bolinha com essa cerveja na mão, cara. Mas acontece assim, ó. Nas festas, sempre acabam as bebidas rápido. Todo mundo entorna, assim. O dinheiro entornava tudo. Então tinha que salvar sempre, né? Pra não ficar sem. É uma capacidade sensacional de salvar a cerveja, viu? Tinha que salvar, porque senão no final você fica o quê? Bebe nada, fica escondendo. Demais, demais. Então vamos salvar, né? Salvou, então. Pode passar aí. É isso aí. Empurra pra alguém aí. Isso aí, é. Quem vai? Gui Padua. Gui Padua! Gui, às vezes você esquecia que tinha um monte de câmera ligada ali, cara? É, não. Sinceramente, muita gente já me perguntou isso, eu não esquecia, cara. Às vezes a gente dava uma viajada, mas lembrava logo, porque as câmeras se mexem, a gente vê as câmeras se mexendo, e isso, o movimento delas lembra a gente. Então vamos ver, então? Vamos lá. Tá preparado, né? Tô. Então manda brasa! Agora vamos mostrar pra vocês um tutorial. Como é que se briga na fazenda? É simples. Só. O Gui fez uma sacanagem e tirou o Dinei da roça, da prova da roça. Ele vai avisar agora pro Dinei. Ó como o Dinei vai ficar bravo. O Gui é o fazendeiro, tá lendo o recado. O fone deve ser posicionado lá. O Pai de dormindo, tudo normal. Gui, era eu, Gui. Era eu, mano. Vou explicar uma coisa. Não, mas era eu, Gui. O quê? Era eu que tinha ido aqui no avesso. Pause. Repara, toda briga na fazenda começa do nada. Tá tendo uma conversinha normal, as pessoas tão ali, conversando sobre uma receita de bolo, lembrando quais são as capitanias hereditárias, de repente começa uma discussão. É sempre do nada, meuzinho. Não tem um motivo de verdade, sabe? É que nem casal, depois de ter 30 anos de casado, sabe? Qualquer negocinho já é motivo, entendeu? Agora reparem na característica principal da fazenda. Você nunca pode falar uma frase apenas uma vez. Você tem que repetir essa frase. Solta. Cada um vota em quem quer, mano. Tá bom então, Gui. Tá beleza. Beleza. Cada um vota em... Acabou o grupo. Não tem mais, né, sô? Acabou o grupo. Acabou o grupo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Pausa, volta. Vamos lá, vai começar, hein? Vamos contar quantas vezes o Dinei vai falar a frase acabou o grupo, hein? Acabou o grupo. Não tem mais, sô? Acabou o grupo. Acabou o grupo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Acabou o grupo. Acabou o grupo. Mas se você fosse consciente, era pra mim, né? Agora vamos voltar e no mesmo bololô, você vai ver quantas vezes a Joana Imperadora falou Tá tranquilo. Tá tranquilo. Solta. Acabou o grupo. Não tem mais, sô? Acabou o grupo. Acabou o grupo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Acabou o grupo. Acabou o grupo. Mas se você fosse consciente, era pra mim, né? Essa vez. Pausa. A partir de agora, eu não vou mais cantar qual frase vai ser falada. O jogo é que você vai ter que descobrir. O Belote vai dando aqui, piscando as frases. E você, em casa, tenta contar comigo qual é a frase mais repetida. Nessa briga. Solta. Solta. Não, mais um aqui também. É pra ti, eu sou de volta, não. Quem são três, seu irmão? Quem são três? Não tem mais grupo. Guia, tranquilo. O que foi dito ontem? Não, não era grupo. O que foi dito ontem? O certo era eu ir. Eu só quero ir pra Roça porque eu quero. Se você não tem o coragem de ir pra Roça, você não vai. Mas eu tenho o coragem. Eu fui. Eu fiquei quatro dias lá. Eu fiquei quatro dias lá. A mulher que chamou você vai pra Roça. Se uma mulher me chama pra ir pra Roça, eu vou morrer. Fiquei quatro dias lá. Se uma mulher me chama pra ir pra Roça, eu vou morrer. Eu já fui uma vez. Eu já fui uma vez. Eu sou uma almeia sua, meu irmão. Também sou uma almeia. Se alguém me chama pra Roça, eu vou agora. Se eu morrer você pra ir pra Roça, você vai ver se eu morrer. Eu fui já. Não vai comigo, então. Eu já fui. Então vamos comigo, então. Eu já fui, então. Então vamos comigo a semana que vem. Vamos comigo pra Roça, então. Eu votei, mano. Então vamos comigo pra Roça. Volta quem quer. Eu votei. Naigo o fazendeiro, comecei pra Roça comigo. Naigo o fazendeiro, eu não quero que você. Eu vou ter um voto. Morreu. Você não votou nele? Não votei nele, que eu já sabia, não sabia? Eu também votei nele. E daí? Não votei quem quer. Acabou o grupo, filho. Eu quero ir com você também. Acabou o grupo. Eu quero ir com você. Pronto. A semana que vem vocês podem votar em mim que eu vou com ele. Ô, Dinei. Não, não, morreu. E agora, pra terminar, só pra ter um... Assim, pra gente acabar em grande estilo, né, Miozinho? Olha só o Gui dando o rabicho final. Conta comigo. Solta. A semana que vem vocês podem votar em mim que eu vou com ele. Ô, Dinei. Não, não, morreu. Não vota em mim agora. Quem, quem quiser essa parada aqui, não vota agora em mim. Volta comigo a semana que vem que eu vou pra prova. Dinei. Beleza, beleza aqui. Beleza. Pausa. Foram seis Dinei, só pra acabar. Dinei, Dinei, Miozinho, 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 Miozinho. A vida lá na fazenda é assim, né, Miozinho? Isso é difícil demais de conviver assim. Repara agora. Começou a treta forte. Ela começou a arrancar o cachecol. E falou, tá tranquilo. Essa combinação quer dizer que a treta vai comer. O manteigão, que tá ali, né, preservando pela paz na casa, vai entrar pra tentar apartar. E o compadre Washington também. Vamos ver isso porque isso é muito lógico, hein. Solta. Tem um. Olha lá. Olha lá. Pausa agora. O genial é isso. Porque ela fala, Thiago, tira a mão de mim. E o compadre que vai estar no meio, ele se atrapalha. Porque ele tá tentando segurar a Joana. E aí quando ela fala, tira a mão de mim, ele fica com tanto medo que ele começa a tirar a mão do Thiago. Olha isso. Solta. Olha lá. E aí quando ele tira a mão do Thiago, ele resolve de repente, do nada, cheirar o sovaco. Olha lá. É treta. Thiago, tira a mão de mim. O compadre se atrapalha. Meu Deus. É briga. Eu tô nervoso. Eu tô suando. Meu Deus. Será que eu tô pedindo? Meiozinho, por que que ele foi cheirar o sovaco no meio da briga? Você tá numa briga, meu? É esquiva. Você não deu tempo pra... Espera aí. Opa! Não dá tempo, meuzinho, pra cheirar o sovaco. Não é hora de cheirar o sovaco, compadre. Guipado. Sensacional, cara. Sensacional, cara. Agora aqui, me explica uma coisa. Por que o pessoal fica repetindo, repetindo, repetindo? O que que é isso? Nervosismo? O que que é? No meio da briga ali, você quer falar, o outro fica falando, falando, falando. Você quer falar e... O nego quer ser escutado. Mas é uma paranoia isso aí, cara. É nóia, velho. Parece um desquebrado, cara. Que isso? É nóia. Você imagina se ficar 60 dias, 90 dias dentro de uma casa, sem ter notícia, sem ter assunto. Você quer... Meu, a hora que começa a briga, você quer falar. Você quer que o outro te escuta. Acho que é por aí. Vai escutar na marra. Vai escutar na marra. Vai escutar na marra. Vai. Empurra aí. Ahn... Marlon. Marlon! Tá com medo, Marlon? Nem um pouco, João. Não, então você tá consciente que você fez um monte de coisa legal? Ah, fiz coisas legais, coisas ruins. As coisas ruins que eu vou passar aqui agora, tá beleza? Pode mandar. Tranquilo, vamos lá. É o seguinte, solta essa cena pra gente entender o que tá acontecendo. Olha o que ela vai fazer. Ela vai brincar com Marlon. Cara, pausa aí um minutinho. Vamos combinar uma coisa? A Bruna Surfistia tem quantos anos, meuzinho? Ela tem bastante, né? Ela aí, ela já viu bastante amor. Ela tem idade aí, meuzinho. Já tem pelo no chubaco, meuzinho. Uma coisa é você brincar com criança. Agora, quando você brinca com homem crescido, sabe o que acontece, meuzinho? Acontece um... Ó, abre-se um leque de coisas. Olha o que acontece quando o Marlon resolve entrar na brincadeira. Solta. Ó lá, cutucou, cutucou... E se escondeu. Ó, o Marlon tá suspeitando. Epa! Tem alguém aqui roçando uma pena em minha orelha. Ah, agora ele vai. Levantou. De cueca. Samba canção. Foi pro banheiro. Botou o pé. Pegou ela. Força. Força. Arrastou. As meninas tão rindo. Abraçou. Arrastou. Deitou no pulpo e pausa. Agora foi. Eu tô falando, meuzinho. Fica atiçando. Atiça aí com vara curta pra você ver o que acontece, ô Bruna Surfistia. O Marlon é homem queiado. Já é casado, né? Já procriou. Ele já coçou o umbigo por dentro, já. Marlon, cadê a cara do Marlon, Marlon? 80 dias ali no pão e água na zona do agrião, né? Não deu uma cultivada, nenhuma minhoca saiu na terra desavisada, né não? De repente, você viu a chance. É ou não é, meu querido? Pensou na esposa? Nessa hora a gente não pensa, né? Brincadeira. O Marlon pensa. O Marlon é um bom menino. Olha o que ele faz. Solta. Ele pega a pena e devolve nela. E eu vou te falar uma coisa. Eu li o livro da Bruna Surfistia. Pausa aí. Eu li o livro dela, meuzinho. Ela já enfrentou muita coisa estranha nessa vida bizarra. As pessoas pedem coisas muito estranhas pra Bruna Surfistia. Agora, espregar a pena de avestruz na cara da mulher? Rapaz, parabéns. Você é pervertida, hein? E aí, Marlon? Marlon, mas diga uma coisa, cara. O que você faria se não tivesse nenhuma câmera ali filmando você nessa hora aí? Eu faria a mesma coisa, né? Brincava com ela, ficou com ela comigo. Ah, brincadeira? Brincadeira. E você, Raquel? Você achou que ele ia fazer alguma coisa ali séria ali na hora que te agarrou ali ou não? Não, eu achei engraçado. Quando começou a correr atrás de mim, eu sabia que ele queria brincar. Porque a gente brincava muito. Bastante. A gente se respeitava, as nossas brincadeiras eram com respeito. Era a única maneira da gente passar o tempo, se divertir. Então mesmo se não tivesse câmera nenhuma, seria essa brincadeira sadia, saudável e doce. É isso aí. É isso aí mesmo? É isso aí. Então empurra. Vou empurrar pra Ana Marcon. Ana! Repara que isso aqui é surreal. Começa a cena e a gente já sabe o que é pela primeira frase da Monique. Solta. Eu tô louco. Você se peidou? Pausa! Ah, Ana Marcon. Ninguém te ouviu. Ninguém te ouviu. Você se peidou. Ah, meu Deus do céu. Sim, a Ana Marcon soltou uma bufa e começou a rir porque ela bufou cozinhando. Doutor Toninho, o que que ficou no ar? Coliformes fecais. Exatamente, doutor Toninho. Tudo na comida lá. Porque você não pode peidar enquanto tá cozinhando. Solta! Eu tô louco. Eu ouvi que você se peidou. Olha como elas vão risar da Ana Marcon. Capotou, velho. Ó, Monique. Ó, deitou no chão. Que plum devastador, rapaz. Pausa! Sabe o que é mais louco? Volta ali, Ana Marcon. Aí, ó. Ela soltou um plum de hobby, né? De chambre. Então, o plum fica preso dentro do roupão, gente. Não vai embora. Você acha? Ela ficou com essa bufa aí presa faz muito tempo. Solta. Olha como tá rindo. Pausa. Aí, volta aí, ó. Aí, ó. Isso ela fez bem. Ela dobrou as pernas e arejou. Essa hora, a bufa encontrou o seu caminho. Ô, Ana, essa bufa aí era gás metano ou era gás do riso? Não, pois, João. Todo mundo solta pum lá dentro. Só que aconteceu uma coisa. A gente criou umas técnicas, entendeu? Tipo, a gente fazia assim... Aí soltava um burro. Ah, senta. Faz um barulho. É. Porque o microfone fica ligado. Só que eu fui burra. Porque o microfone fica aqui. E ó... E o fiofó é aqui, né? Só que eu fiz um barulho muito grande. Não foi, Monique? Foi barulhento. Aí eu tive um ataque de riso. Mas lógico, cara. Empurra, Ana. Vamos lá... Titia Monique. É, caras. Tia Monique. Estás preparada, Tia Monique? É, né? Eu aprontei tanto. Aprontou bastante? Tem plena consciência disso que aprontou. Acho que sim, né? Acha que sim? É. Tem medo de alguma cena que você se lembre, não? Ou não? Imagina, assumo tudo. Ela assume tudo. Que demais. Vamos ver, então. Vamos lá. Solta pra vocês verem o que vai acontecer. Olha o compadre na pegada. Isso não foi pro ar. Tatuagem aqui nas suas costas bem grande. CW. Pausa. Vocês ouviram? Olha o que ele falou. Vamos ouvir de novo. Vamos ouvir de novo. Não se preocupe. Não vou fazer uma tatuagem aqui nas suas costas bem grande. CW. Pausa. Eu vou fazer uma tatuagem bem grande nas suas costas. CW. Compadre. Tava pego no girar, hein, compadre. Solta. Eu vou fazer uma tatuagem aqui nas suas costas bem grande. CW. Ó, calma. Ó o que vai acontecer. Ó. Ó o encaixe. Ó. Pausa. Que isso. Ô. Padre Washington. Isso. Vai dar namoro. Pausa. Opa. Opa. Meuzinho, eu tô ouvindo. Você tá ouvindo a batidinha lá no fundo? Você tá ouvindo? Ó. Ó. Ó o compadre. Depois fala que não gratina na fazenda. Que que é isso daqui, hein, gente? Juro. Eu só vi isso aqui uma vez. Sabe aonde, meuzinho? Quando eu saí pra viajar, deixei meus cachorros soltos. Quando eu voltei, tava na sala, meuzinho. Ó. Vem, Vem, Vem. Vem, Vem. Aê, Tia Munique. Cê curtiu o Tapinha na Bunda, né, irmão? Tratou que nem ordinária, hein? Tratou que nem ordinária. Curtiu? Oi. Tratou que nem ordinária, Tapinha na Bunda. WC nas costas. WC não, CW. CW, CW. Não, eu não gosto que não. C, que raio é WC, CW? CW é banheiro. Compadre Washington. Compadre Washington, a WC Banheiro. Curtiu, então? Não, ele é muito engraçado. E com certeza foi com carinho aquele cabelo. Lógico, meu. Só engraçado? Só com carinho, foi com carinho também. Com certeza, só na brincadeira mesmo. Mas não pintou um climinha, não? Não, não, não. É brisoeira pura, então. Só zoada, só zoada. Agora é sua vez, tia, de empurrar aí. Quem é a última? Faltou só a Rachel, não é? Eu sei que eu já paguei vários britos lá. Então tá bom, vamos ver? Vamos ver então. Aí vai, aí o manteiga, pausa, volta. Jogou a surfistinha, mas tem gente que tem imã com bola. Me levem no bom sentido no que eu tô falando. Olha só, quando ela cai, pausa aí, que ela cai em slow. Ó a bola que cola nela, vai um pouquinho pra frente, a bola cola. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Tem gente que tem, como é que chama aquele negócio? Se chega perto, o cabelo fica de pé. Mostra aí, Belotes. É gente muito estática. Mas não gente que fica parada estática. É energia estática, meuzinho. Isso é muito louco. Se chega perto, às vezes você bota assim no pelo do braço, fica tudo de pé. O manteigão jogou ela aqui. Eu vou soltar a fita e depois eu vou chamar atenção. Solta. Era meia-noite e dois. Aí dançaram. A Joana foi pro quarto, chorou com os filhos, beijou os filhos. Aconteceu festa pra caramba. Todo esse tempo chorou, o manteigão foi na titia, a popozuda no sofá. E de repente, quando a surfistinha pede pra ser tirada da piscina, olha só o que acontece. Pausa. Vai slow um pouquinho pra frente. Ela está sendo tirada. E olha quem vai junto. Olha quem vai junto. Você está brincando, filho? Essa bolinha acoplou ali. Essa bolinha fez assim, olha. É aqui que eu fico, rapaziada. Daqui ninguém me tira. Essa é a bolinha do que, Miozinho? É a bolinha da alegria. É a bolinha da alegria. É quase um treino pra popularismo, não é não? É, mas eu não lembrava dessa cena. Eu lembrava da piscina. Mas você lembrava da bolinha? Lógico que não. Eu não lembro. Eu não lembro nem desse momento também, da piscina de bolinha. Legal. Palmas pra Raquel aí, campada. E é isso aí. Agora chegou a hora da votação, hein? Vocês vão votar pra ver quem foi o maior ou o pior. Ô, ô, ô. Calma aí. Fala, João Klebe. É o seguinte. Fala, fala. Você mostrou o mico de todo mundo aqui. Tudo o que aconteceu na fazenda. Aliás, aproveitou o ponto... Eu não puxei na filminha ou um? Não. Eu sou um relis apresentador. Não, não, não. Você é um excelente apresentador. Excelente. Muito obrigado. Excelente. Queria dizer o seguinte. Todo mundo pagou seu mico aqui, mostrou na fazenda. Pá, 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 pá. Mas tem o seguinte, companheiro. João pra João. Você também pagou mico. Da fazenda? Pagou mico. Pagou mico. Me explica. Não, 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 não. Não me explica. Como assim? Olha que eu vou repetir a cena do Tau do Olabella aqui, mano. Chega perto de você. Posso? Pode. Quebra aí. Pode quebrar. Pode quebrar. É o seguinte. Vem cá, meu camarada. Você também tá fazendo em nome do Mion, em nome da produção, em nome da direção do programa, em nome da direção da Rede Record. Tu também tem mico, parceiro. Vai falar isso com o Mion, cara. Tu também tem mico, malandro. Sai daqui. Tu também tem mico. Desce mais um pouquinho. Isso aí foi uma brincadeira. Aliás, aliás, uma brincadeira muito legal que eu não desafiei nem um pouquinho, cara. É? Que cara dura que eu tenho que chegar e fazer essa palhaçada aí. Mas que é isso? Desce mais um pouquinho. Desce mais, desce devagarinho. Desce mais, desce mais um pouquinho. Desce mais, desce devagarinho. João, tô te esperando lá, hein? Nós vamos, nós vamos. A novidade aí. João vai comigo pra Portugal. Vocês vão ver tudo que acontece em Lisboa lá, né, João? E quem foi pro Portugal, pro teu lugar, viu, povo? É o seguinte, vamos votar, então? Tão a fim de votar mesmo? Então vamos votar, então. Depois dos comerciais, a gente volta pra saber quem ganhou essa maravilha, esse ovo de ouro. João, João, antes de qualquer coisa, posso falar uma coisinha? Lógico, tia Monique, pode falar. Tavam me chamando de Miguel, aí eu fui procurar o meu exame. Olha só, João. Que exame que é esse? Vocês viram que eu não tinha, que eu tinha alguma coisa? Aí, ó. Faltando dois ligamentos desde 2002, falou? É mesmo, menos dois ligamentos. Miguel é quem me chamou. Tá aí, guipado, ó. Aí, ó. Valeu? Aí, ó. Faltando dois ligamentos, seu Miguel. Esfrega na cara dele, cumpadi. Esfrega na cara de todo mundo. Ah! Ah! Tá aqui. Desde 2002, tem ligamento, valeu? Tá. Agora aqui, ó o seguinte. É, meu, joga fora não que eu vou precisar. Ele pega ali, ele pega ali, ele pega ali. Quem será, hein, que ganhou? Vou fazer um suspense aqui, tá? Quem será? Atenção, hein? Com cinco votos. O grande campeão dos micos da fazenda é o senhor... John Cameron! Uuuuh! 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 Pelo menos ganhou alguma coisa, hein? O senhor acaba de ganhar o maior prêmio na TV brasileira. Acaba de ganhar um ovo de ouro todinho só pra você. Que maravilha! É seu! É seu, John Creper. Pode levar embora. Uuuuh! O ovo inteiro! Uuuuh! Acabou a fazenda. Vamos fazer o quê que esse negócio aí? O brinde vai junto. Lembra pra você? Não, só o ovo. Só o ovo. O ovo. Parabéns, galera da fazenda aí. Bem-vindos à sociedade. Parabéns, John Creper. Parabéns a todos. E semana que vem a gente volta com mais... Ne-se-tá-não! Boa!